Eu quero ramar, eu quero ramar mas já desististe De tanto chorar, de tanto chorar até o teu sorriso ficou triste E eu não sou de largar, não sou de largar mas já não te prendo Não queres ficar e eu aceno e vejo que entendo Adeus, amor, adeus, até um dia Amor, adeus, até ao dia em que nos teus braços falo teu E o grito seja mudo E o que há de bonito no mundo não seja nada sem mim Eu quero pedir, eu quero pedir mas tu já não mudas De tanto te ouvir, de tanto te ouvir calaram-se as vozes Eu nem sei existir, nem sei existir sem ser nos teus passos Tu queres sair e a mentir digo que ultrapasso Adeus, amor, adeus, até um dia Amor, adeus, até ao dia em que nos teus braços falo teu Que no teu barco falo teu Amor, adeus, até um dia Amor, adeus, até ao dia em que nos teus braços falo teu E o grito seja mudo E o que há de bonito no mundo não seja nada sem mim